Aqui nós estamos, aqui nos seis da manhã, né, eu vim aqui pra esse Palha-Terra, domingo, né, 4 de abril, 2021, domingo de Páscoa, feliz Páscoa pra todos que assistirem esse vídeo, né, estamos aqui no solo sagrado, bem cedo, o sol ainda não nasceu, estamos vendo essa maravilha da natureza, que é uma chuva chamada Chuva Horizontal, aqui ó, muito bom, né, então graças a Deus por ter disposição de levantar bem cedo, ter saúde mental, psicológica, emocional, e vim trabalhar com a enxada, né, porque a enxada vai se tornar uma das coisas mais importantes das próximas gerações, porque só quem dominar o caminho da enxada é que vai produzir alimentos, com a enxada se capina, se espalha uma terra, se planta, né, e o futuro está em quem souber manipular a enxada. Nós estamos aqui e vamos ver, né, até onde a gente vai hoje, eu espero espalhar toda essa terra aqui, né, e já comecei a trabalhar com ela, eu vou ter que deixar uns 5 ou 10 centímetros aqui nessa posição aqui, ó, acima desse nível, desse meio fio aqui, ó, porque depois ela desce, né, vem a chuva, ela começa a compactuar, ela começa a descer, né, eu estou puxando para os lados, já puxei um pouco lá para trás, vou voltar a puxar lá para trás, porque assim eu posso entrar com o carro aqui, né, porque a diferença de nível aqui é grande, né, talvez em alguns lugares chegue até mais de 30 centímetros, eu vou ter que comprar outros caminhões de terra, porque se for esperar para, pela empresa aqui do condomínio me dar terra aqui, vai ser uma situação muito difícil, né, muito difícil mesmo, né, agradecemos por tudo, agradecemos por ainda viver em paz, assim, não haver guerra, assim, declarada, nem guerra, você viu, apesar da grande violência que temos nesse país, e estamos aqui em paz, muito bonito isso aqui, ó, compartilhe com vocês, Feliz Páscoa para todos, um abraço.